Ao todo, pelo que levantou a polícia civil somando o prejuízo das vítimas, o empresário Estevam Alves já embolsou mais de 750 mil reais. Foi através da denúncia da empresária Regiane que o caso veio à tona. E o empresário que aplicava os golpes agora está sendo procurado. Segundo as investigações, o empresário atuava nesse ramo de compra, venda e troca de veículos há pelo menos 10 anos. E por ter a empresa dele instalada bem no centro da cidade, ele continuou aplicando os golpes sem levantar nenhum tipo de suspeita. Por ser o intermediador das negociações, ao receber, o golpista se apropriava do dinheiro e não repassava a financeira ou concessionária. E usava o valor para benefício próprio. Depois ele adulterava documentos com dados falsos e alienava o veículo. A Regiane descobriu que foi enganada quando a financeira mandou uma mensagem no celular dela. Ele falou que o dinheiro cairia na minha conta e ficou me enrolando em cerca de uma semana. E eu recebi uma mensagem da instituição financeira pelo celular, falando que a prestação do veículo ia vencer em tal dia. Eu falei, mas se o dinheiro não caiu, como que está me cobrando algo que eu não peguei? E eu resolvi ligar lá na instituição financeira e procurei saber por que o dinheiro não tinha caído. Eles me informaram que já tinha caído, mas na conta da empresa e não na minha de pessoa física, como é o correto. Aí ele falava para mim que foi um atraso, foi um erro no documento, mas que ele ia reemitir, ia ligar lá para cobrar. Até a hora que essa mensagem chegou e eu resolvi apurar os fatos do que realmente estava acontecendo. Segundo o delegado responsável pelas investigações, até agora 11 pessoas denunciaram o homem que fechou a empresa e ainda não acertou contas com nenhum funcionário. Ele encerrou as atividades do dia para a noite, fechou a loja, todos os veículos foram vendidos, foram retirados do estabelecimento. Não tem nenhum tipo de paradeiro dele e a gente conta de fato com a informação da população para nos informar a respeito do seu paradeiro. Agora a Regiane briga na justiça para reaver o prejuízo de 52 mil reais. O carro dela está alienado e ela não pode vender o veículo. Eu tento reaver, está na justiça, esperando agora finalizar esse processo para que a empresa, a instituição financeira, abstenha de me cobrar algo que eu não peguei, algo que eu não devo para eles. Está respondendo pelos crimes de estelionato, além disso o estelionato praticado praticamente já formalmente 10 vezes, já registrado. E além disso nós temos a questão da falsidade ideológica e da própria falsidade material das notas apresentadas para alienação.